Sobre o combate ao câncer entre as mulheres, a presidenta Dilma informou que no ano passado o SUS realizou cerca de 11 milhões de exames preventivos contra o câncer de colo de útero e ainda mais 3 milhões de mamografias, um aumento de 13% nesse tipo de exame em relação ao ano de 2010.